Boa noite, hoje nós vamos fazer o segundo encontro da série Candidatos com o Ratinho e hoje estamos recebendo aqui o Ciro Gomes. Vamos conversar durante 30 minutos, ao final o senhor vai ter um minuto para as considerações e a gente vai começar, eu não sei como é que eu te chamo, eu vou te chamar de governador, tá bom? Me chame de Ciro, é mais seguro. Tá bom, vou chamar de Ciro. Senão vou chamar de Vossa Excelência, deputado e tal. Muito bem, Ciro, quero fazer uma pergunta, que aqui na verdade não é, eu não fico cutucando nenhum candidato, não, eu só pergunto que tem que perguntar, porque, para não, ah, está do lado daquele, está do lado daquele outro, não tem esse negócio aqui, o programa, é porque o meu programa é um programa muito popular e o povo quer saber o que o novo presidente vai fazer para ele, é isso que o povo quer saber. Por que o senhor quer ser presidente? Porque eu quero mudar a história do Brasil, nós estamos hoje na mais grave crise social e econômica da história, isso não é palavra exagero nenhum, se você tomar, por exemplo, no mundo do trabalho, 70 de cada 100 brasileiros, ou estão no desalento, desistiram de procurar emprego, ou estão desempregados, 10 milhões, mais 5 daquele, ou estão empurrados para mais selvagem informalidade, que é assim, uma semana, uma jornada de semanal, enquanto a lei manda o trabalhador trabalhar 44 horas, nosso povo está trabalhando 60, 70 horas, sem o dia do domingo ou do sábado para ir ao templo e a igreja rezar, sem férias, sem décimo terceiro, sem licença maternidade, e mais grave, que me aperta o coração, nós estamos mandando para o futuro, daqui 15, 15, 20 anos, 50 milhões de pessoas sem nenhuma proteção previdenciária. Quando você olha pelo lado das empresas, 6 milhões de empresas estão no Serasa, na antessala de quebrar. Então, por onde você olhar o Brasil, 2 milhões de mulheres, Ratinho, fizeram a mamografia, 3 anos para cá, acharam um nódulo no seio e não estão tendo condição de fazer a punção para saber se aquilo é maligno ou benigno. Só que aí a diferença é da vida ou da morte, porque feito o diagnóstico precoce do câncer de mama das mulheres, 100% de cura. E isso não se justifica, o país é um país extraordinariamente rico, um país que tem todas as condições físicas e humanas para mudar completamente. O que atrapalha o país? A política. A política que aceitou, se vendeu, vamos ter clareza, se vendeu para um sistema econômico que montou o governo como uma máquina de triturar gente, de transferir renda de quem produz e de quem trabalha para o sistema financeiro, e isso também tem número. O Brasil tem quatro dos dez bancos mais lucrativos do mundo, sendo uma economia que está parada de crescer há 11 anos. Três de Bolsonaro, oito de PT. Para você ver que aqui o problema não é Chico, Maria ou Manel, o problema é que os dois, Lula e Bolsonaro, representam o mesmo modelo econômico e, pior, o mesmo modelo de governança política. O senhor coloca como alternativa para reconciliar a nação. No momento em que o Brasil está muito polarizado, ainda existe espaço para terceira via nessa eleição? Muito apertado. Muito apertado. Mas veja, eu tenho muita experiência, muita serenidade e eu sei o tamanho do buraco que está aí. Por isso, eu só quero ser presidente se for para mudar. E aí o que eu estou fazendo? Eu me mantenho limpo, são 40 anos de vida pública, nunca fui processado, nunca fui acusado de corrupção, nenhuma vez na vida, nem para ser absolvido. E apresenta ao povo brasileiro uma proposta. Vou deixar para você aqui, numa noite de insônia. aqui tem o diagnóstico, como um bom médico faz e diz como resolver o problema. Do endividamento das famílias, do endividamento das empresas, como é que eu vou resolver a questão dos 5 milhões de empregos em dois anos. Está tudo bem desenhado aqui, porque eu sou muito experiente, governador, prefeito, infiminista, etc. E eu que estou fazendo o quê? Eu não estou candidato porque é fácil. Eu estou candidato porque é necessário, porque lamento, mas é o único candidato que propõe concretamente mudar. Muito bem. Porque deixa eu só completar com uma frase. Por que minha irmã mudar? Porque veja, há 3 anos e meio atrás, você brasileiro, indignado com o mais devastador escândalo de corrupção e com a mais grave crise econômica da história do Brasil, votou no Bolsonaro. 70% do povo de São Paulo, do Sul, do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, em números redondos. Por quê? Porque o Lula produziu mesmo a mais devastadora crise econômica e a mais devastadora percepção correta de corrupção e ladroeira. Será que é razoável? Eu peço a Deus que ilumine a minha palavra para tocar o coração do nosso povo. Será que é razoável agora a gente, decepcionado com o Bolsonaro, votar no Lula que produziu essa tragédia? Isso é a ciência da tragédia que eu preciso desarmar essa bomba. O senhor acha que o time do Lula vai voltar inteiro com ele? Se quem duvidar é só olhar. Hoje o Lula fez uma reunião em que estava a turma do ultra-esquerda brasileira, do PSOL, ultra-esquerda brasileira, isso eu não estou condenando não. Então, junto com o Meirelles, desse mato aí não sai cachorro, isso é um brutal conchavo do seu ponto de vista do modelo econômico. Ou seja, botar o PSOL para defender a autonomia do Banco Central, que o Bolsonaro colocou, é a grande fraude que permite que eu diga que está se construindo a maior fraude eleitoral. Mas e o modelo econômico? Meu irmão, o Lula foi bater na cadeia. Foi bater na cadeia por quê? Porque ele loteou o governo com bandidos da corrupção do Brasil e sabe com quem ele está hoje? Com os mesmos. Quer ver, irmão? Procure saber. Gedel Vieira Lima, na Bahia, indicou o vice do PT. O Gedel é aquele do apartamento? É o dos 51 milhões de reais nas malas. O Lula está com ele hoje. O Eunício Oliveira, um bilhão de reais de contrato sem licitação na Petrobras, que o Lula foi parar na cadeia por causa desse tipo de coisa. Indicou o vice-governador do PT no Ceará. Percebe? Renan Calheiros, com Sérgio Machado, com Romero Jucato, está tudo junto, a mesma turma. O Lula não aprendeu rigorosamente nada e isso é a ciência. Eu quero, pelo menos, vou lutar, estou animado, acho que Deus pode me ajudar a iluminar o povo brasileiro, mas eu, se eu não tiver êxito, eu vou dizer, meu filho, eu não me vendi. Eu não ensinei para você que roubar vale a pena, que o crime compensa. Quero uma pergunta que todo mundo faz para a gente quando a gente fala de Ciro Gomes em boteco. Eu vou muito em boteco, não é novidade para ninguém. Ou inveja. Sou chegado de um boteco. E a gente fala, como é que... Valeu, Jandar do Sul. Jandar do Sul. Olá também. Então, eu quando vou, começo a conversar com os amigos no boteco, eles me falam, como é que o Ciro vai resolver o problema desse povo que está enforcado aí, devendo o que você fala que vai tirar todo mundo da... Olha, isso é muito simples. Digo a você... Você vai conseguir tirar nós, do Serasa, do Seprock. É muito simples. O que é que a gente faz? Hoje, vamos pegar aqui um exemplo prático. O camarada está pendurado no crediário da Casa Bahia, ou enrolado no cartão de crédito, ou enrolado nas contas de água, de luz, de telefone, etc. Quando isso acontece, começa a girar uma traquitana, que o cabra fez um crediário de 400 reais para comprar um micro-onda, falhou com a prestação, de repente ele tinha pago 200, está devendo 1.200. Juros, juros sobre juros. É muita coisa. É uma esculhambação. Isso atinge 66 milhões e 600 mil pessoas. Então, qual é a ideia? A ideia é chamar a Casa Bahia. Você tem aí um bilhão de reais humilhando o povo, ligando que vai tomar o celular, vai tomar o micro-onda. Você não vai receber nada disso, porque o nosso povo não tem renda para isso, não tem como fazer, perder o emprego, já deu os números. Quer receber alguma coisa? Me dê um desconto. Lá no Ceará nós conseguimos desconto de 90%, mas quem duvidar entra na internet, leilão do Serasa. Você vai lá encontrar 70%, 90% é moleza. O que eu estudei? A dívida média do brasileiro é 4 mil reais. Se eu desconto 90%, uma vez 4, 36, eu fico 1.400 reais de dívida. Qual é o problema? Quando eu acabo de conseguir o desconto, o cidadão não tem 1.400 para pagar. O que eu vou fazer? Pegar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica, financiar esses 1.400 reais com juros em sadio e tal, mas a prestação em 40 meses fica 35 reais. Junto 5 pessoas para um avalizar o outro e faço um curso de educação financeira para o caba não cair de novo na mesma coisa e meto uma lei. Por isso é que a banqueirada quer ver o satanás e não quer me ver na presidência do Brasil. Os banqueiros não gostam de você. Não é no pessoal, é porque ele sabe que eu vou acabar a mamata. Meu irmão, deixa eu te dizer, nos últimos 12 meses, o Brasil, o Tesouro Nacional, tirou do cofre do povo brasileiro 500 bilhões de reais para pagar juros. E juros tem que ser pagos, porque o governo endividou-se demais, mas eu sou o único que tem uma proposta para consertar as contas do governo. Vamos voltar lá no camarada que está devendo. Então eu financio, eu financio. Quem vai pagar 1.400? Quem vai pagar é o próprio cidadão, não vou dar dinheiro para ninguém, não. Eu vou fazer o quê? Eu vou ser o advogado dele, conseguindo dar, bater 90% e vou financiar, financiar o Banco do Brasil, vou fazer um empréstimo. Ah, então você vai financiar os 1.400 também. Vou financiar, não vou dar dinheiro para ninguém, não. Por isso que eles ficam doidos para o povo não entender, é simples de fazer. Eu vou financiar. Quer dizer, vamos aqui bem no popularzão. Banco do Brasil. Estou devendo 10 mil reais. 10 mil, 90%, vou tirar 10, fica mil. Fica mil. Eu vou lá no Banco do Brasil para me dar mil, como é que eu faço? Mil. Aí eu faço em 40 vezes, boto um juro de 25%, o Banco do Brasil vai ganhar dinheiro, só que eu faço o quê? Eu boto na valsa, eu boto 40 meses. E daí o cara volta a consumir. Aí ele vai voltar a consumir, porque é 60% da ativação da economia brasileira, que está 11 anos parada, vem do consumo das famílias. Por isso que eu cheguei nessa solução. Não é só um ato de respeito a quem está humilhado hoje no SPC. 66 milhões é a maioria esmagadora do nosso povo. Ciro, você fala muito de taxar grandes fortunas, como é que você... Quando você propõe isso, você não afasta os investimentos do Brasil, embora eu seja a favor. Eu sou a favor, já disse no meu programa de televisão, eu sou a favor da taxação das grandes fortunas, sou muito a favor. Eu te agradeço essa pergunta, Ratinho, porque você é um homem que ganhou a vida trabalhando honestamente. E eu tenho muito respeito para o rico que trabalhou e ganhou a sua riqueza trabalhando honestamente. Eu não sou o PT que esculhamba rico, mas faz o serviço dos ricos, fazendo a política de juros mais cretina. O Lula concentrou em cinco bancos 85% das transações financeiras do Brasil. Não tem nada igual no mundo, os americanos têm 5 mil, mas vamos lá. Quando você faz um imposto muito alto nas grandes patrimônios, você causa uma fuga de capitais. Por exemplo, a experiência francesa de 30 anos atrás, que eles usam hoje, o Bolsonaro e o Lula. Mas eu sou um cara muito experiente, eu fui ministro da Fazenda. A minha proposta é cobrar 0,5% apenas nos patrimônios, na pessoa física, iguais ou maiores a 20 milhões de reais. Mas não dá pouca gente? 58 mil pessoas, quase nada, em 212 milhões de habitantes. Só que a concentração de renda é tão grande que eu acho 70 bilhões de reais por ano. E com isso eu acabo com a pobreza no lado de 100% dos brasileiros. Isso daí, eu queria dizer, eu não estou aqui relatando para quem eu vou votar, não é esse o objetivo, mas eu estou dizendo que é o tipo... Mas se tiver indeciso, eu quero pedir o seu voto, amadureça lá. Eu acho que se der essa quantidade de dinheiro, eu acho que é uma grande solução. Meu irmão, se eu pegar todas as famílias brasileiras, que são 24 milhões de famílias, que hoje estão passando fome ou não fazendo as três refeições, eu preciso de algo ao redor de 80 bilhões de reais para completar um programa que garanta mil reais por família como um direito constitucional previdenciário. E aí eu tenho o BPC, eu tenho a aposentadoria rural, eu tenho o Auxílio Brasil, eu tenho as outras coisas e falta 80. Com esse imposto de 0,5%, é 50 centavos, Ratinho, sobre cada 100 reais, apenas na pessoa física, deixa as empresas livres. Livre. E só na pessoa física. E aí eu assusto o empresário. Nada, porque o empresário tem que ser estimulado para investir. Então, no meu projeto de reforma tributária, o investimento é praticamente, não tem imposto. Eu quero deslocar o imposto para a pessoa física, para a renda e para a retenção do patrimônio. Por isso que eu acho, porque eu preciso dizer de onde é que vem o dinheiro. Se não, eu prometo educação, saúde, o Lula está prometendo picanha e cerveja, voltar todo mundo a ser feliz e não diz de onde vem o dinheiro. Ou seja, está mentindo para o povo. Muito bem. Então, se a gente conseguisse lá dar mil reais para o povo, não seria melhor arrumar um emprego para o camarada? Sem dúvida nenhuma. Só que esse projeto, ele é um projeto de renda mínima para o domicílio. Eu não vou dar mil reais para a pessoa. Então, qual é a ideia? O cidadão tem um salário mínimo, tem a carteira assinada, entra no programa. Por quê? Porque ele é um cara que ganha um trabalho, mas tem três bocas para comer em casa. A mulher desempregada e dois meninos. Então, eu pego 1.200 dividido por 4. Dividido 1.200 por 4 dá 400. Para 572, que é a renda mínima da pobreza, eu preciso completar. Então, eu vou completar essa renda. Então, a sua renda mínima seria mil reais por família? Por família e garantindo que ninguém, por pessoa, por mês, ganhe menos de 471 reais. Por quê? Porque o cidadão ganha 1.200, mas tem quatro bocas para comer, a boca come 400. 1.400, 1.200 dividido por 4 ganha 300. Eu preciso, então, que ele tenha 272 reais de complementação para que acabe a pobreza no Brasil. Agora, você fala muito, Ciro, eu estou te chamando de Ciro, por favor, eu prefiro, claro. Você fala muito de fazer plebiscito. Mas daí você não esvazia o Congresso? Mas o plebiscito é só um fusível para não ter o curto-circuito. Deixa eu ver, eu tenho pensado muito, muito mesmo, com a minha experiência, como é que eu livro o Brasil da corrupção, que simplesmente, Ratinho, vamos raciocinar juntos. Você é uma pessoa da comunicação, é popular, mas tem vocação política. Você tem sensibilidade, gosta de política. Então, repare. O Collor foi o primeiro presidente eleito, foi cassado. Governou com essa gente aí e foi cassado. O Fernando Henrique governou com essa gente. O PSDB nunca mais ganhou uma eleição, nem está disputando hoje. Também é a desmoralização que aconteceu. O Lula foi bater na cadeia governando com essa gente. A Dilma foi cassada governando com essa gente. O Michel Temer foi bater na cadeia governando com essa gente. E o Bolsonaro está aí desmoralizado governando com essa gente. Ou seja, eu fico pensando. Eu não quero ser presidente para ser cassado ou preso. Eu quero ir para sair pela porta da frente, como Itamar Franco saiu, fazendo com que o povo brasileiro me bata a palma e me reconheça como o cara que mudou a vida do povo brasileiro. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Como é que eu faço um homem experiente como eu? Vou propor. Primeiro, encher o saco da população com minha proposta. De maneira que a população, em vez de votar em mim, vota em mim e na proposta. Porque isso diminui muito a distância entre o presidente que tem uma ideia, que estabelecer uma cumplicidade, um acordo com o povo. Porque se eu escapar da pancadaria, eu elejo eu e a ideia. Mas eu quero usar aqueles seis primeiros meses, que é mágico. O presidente, se o Fernando Henrique tivesse proposto uma reforma dizendo ou passa isso aqui ou não passa o real, tinha passado tudo. O Lula, 86% de popularidade, o líder popular mais carismático da democracia brasileira, não propôs nada para botar a culpa no Congresso. Essa é a questão. E depois dos seis primeiros meses, que é durante os seis primeiros meses, o que é que eu vou fazer? Eu vou trocar a negociação do toma-lá-da-cá, da corrupção, da fisiologia, que está desmoralizando todo mundo, por um novo acordo com os governadores e prefeitos. De novo, a minha experiência. O deputado está em Brasília, ele só atende os lobbies, os grupos de pressão, a corrupção, o dinheiro para a campanha, ou o prestígio, qualquer coisa. Nem é sempre corrupção, não. Eu conheço bem o parlamento. Ele só respeita mais do que isso o prefeito e o governador que dão a eleição dele. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os governadores e prefeitos e fazer um grande acordo, dando em troca um refinanciamento da dívida dos estados e municípios, que estão tudo quebrados. Manda piso disso, piso daquilo, e o Bolsonaro dispensa imposto, dispensa imposto, ou seja, está diminuindo a receita, aumentando a despesa, e os meninos do Ministério Público, botando defeito em prefeito, botando defeito em governador, está um caos. Eu pego isso, renegocio a dívida. Só para você tomar o caso de São Paulo, ou de Minas Gerais, ou do Rio Grande do Sul, que são estados que estão... Rio de Janeiro, são 80% da dívida. Eles estão mandando para Brasília de 12 a 15 reais de cada 100 que arrecada. Ou seja, já não tem dinheiro para nada e ainda manda para Brasília. O que é que eu proponho? Meu irmão, você não vai mais mandar esse dinheiro para Brasília. Você vai ficar com esse dinheiro mediante um programa de investimento, mas eu só posso garantir essa troca se você me trouxer o voto da sua bancada toda. Passa. Agora é que persistiu o impasse, deu curto-circuito, negociou, propôs e tal, e ainda assim persistiu o impasse, com autorização da maioria simples do Congresso, eu mando isso a voto popular direto. Aí eu não me vendo mais e encerro a crise política que está matando a democracia no Brasil. Muito bem. É muito difícil lidar com o Centrão. Você tem essa experiência de lidar com o Centrão? Dizem que é uma bancada... Conheço todo mundo. Conheço todo mundo. Fui colega deles. Fui colega, fui ministro, já manejei, fui governador e tal. Veja, o que aconteceu? Quem ensinou isso aos políticos foi o MDB. Então o MDB, no passado, era um enorme partido que não tinha responsabilidade nenhuma e que não apresentava nem candidato a presidente para exigir e chantagear. Essa pedaceira de PP, PL, não sei o que, aprendeu isso, se juntaram e fizeram uma espécie de sindicato do Daudesse, do sindicato do Dalmorre. Isso só acontece com um presidente que não tem moral, que não tem autoridade. Por quê? Quando você chega lá querendo a reeleição e com o filho enrolado, sabe, em confusão, em corrupção e tal, você fica apavorado com o CPI e quer a sua reeleição. Aí vende a alma. Eu chego lá o seguinte, vida limpa. Não tem filho ladrão, nem correspondeu, os dois que estão aí liderando têm filhos acusados de coisas graves, de corrupção. Eu chego limpo. Não tenho nada, nenhum processo de coisa nenhuma, nem tenho filho enrolado em coisa nenhuma e nem jamais vou ter. E eu não quero a reeleição. Eu vou trocar a minha própria reeleição, vou acabar com isso em troca da reforma que o país precisa. Portanto, eu não estou na mão deles. Vou negociar nessa base, está aqui. Eu me acertei com o povo, propus isso assim, assim, assado, um imposto sobre grandes fortunas, um programa de renda mínima, renegociar a dívida das famílias. E o povo me deu a eleição, se o povo me der a eleição. Então você, meu irmão, vai ficar contra mim, está ficando contra o povo. Eu vou trazer o seu governador, o seu prefeito para lhe dar uns conselhos aqui e tal. Não deu, eu vou chamar o povo para votar. Você acha, todos esses projetos que você vem falando, eu tenho te assistido aí nos podcasts da vida aí, e foram bastantes. Você, qual dessas propostas você acha que chama mais atenção do seu eleitor? Só do ponto de vista popular, é refinanciamento da dívida. Mas hoje, uma carga de propaganda do sistema financeiro, porque isso é a nova escravidão. As pessoas acham que é necessário, as pessoas acham que é uma coisa justa, que é uma coisa muito boa, mas estão todo dia bombardeadas com o deboche para dizer que não é possível. E é perfeitamente possível e muito simples de fazer. Eu só quero que passe a bola para mim, que eu resolvi isso nos seis primeiros meses. Corrupção, que todo mundo fala, todo mundo falou da corrupção, tiraram a dívida, porque... Pedalada fiscal, é. É, aquela pedalada fiscal e corrupção, a gente sempre está falando disso. Você acha que o Ciro consegue acabar com a corrupção? Quem prometer isso para o povo não passa de um mentiroso, mentiroso grande. Por quê? Porque a corrupção é que nem o pecado, é uma fraqueza humana. Então, você mexeu com o dinheiro dos outros, lá se vai a tentação de você pegar o dinheiro. O que eu posso prometer? Eu posso prometer que eu não me corrompo e eu digo, como assim? Eu já tenho 42 anos de vida pública. Se eu quisesse me corromper, já tinha acontecido no passado. Eu fui prefeito da quinta capital do Brasil, governador do oitavo estado brasileiro, ministro da Fazenda, canetona do Tesouro Nacional, estava na minha mão. Então, nunca respondi por nenhuma acusação injusta, quanto mais justa. Nunca, nenhuma vez na vida, nunca. Pode pesquisar à vontade. Então, a primeira providência é o exemplo. Se o de cima não rouba, ele não tem que passar a mão nem passar pano para ninguém de baixo que rouba. Segundo, nós temos que mudar as instituições que previnam a corrupção. E você tem um milhão de coisas para fazer. Hoje em dia, Ratinho, até a questão do crime organizado. Você tem uma ferramentaria tecnológica com algoritmos em que você rastreia o dinheiro, mas, rapaz, é quase como se você estivesse vendo o fato acontecer, o que a eletrônica, a tecnologia pode permitir de fazer. E o Brasil tem um governo analógico, tudo no papel justamente para permitir a venda de dificuldade, quer dizer, a criação de dificuldade para vender facilidade. Por exemplo, vamos dar um exemplo do Rio de Janeiro, que ninguém consegue consertar aquela briga e sobe polícia e dá tiro. Você tem uma ideia para o Rio de Janeiro? Eu tenho uma ideia para o Brasil. Deixa eu explicar para você que tem uma sensibilidade muito grande. Hoje, as periferias do Brasil não estão mais sob controle do Estado brasileiro nem das nossas autoridades. Comento isso com grande tristeza. Mas hoje, quem dá as cartas de forma terrorista na periferia do Brasil são as facções criminosas. No Rio, com o agravante de ter uma disputa de facção criminosa com milícia que também já está começando a se espalhar. Isso aconteceu nos últimos 25 anos. Conversa fiada, de esquerda, não sei o quê, papapá e tal. Ninguém mudou uma linha para enfrentar isso. Mas o pior, Ratinho, deixa eu dizer para o nosso povo, o pior é que neste período que explodiu a violência e o terror e se organizaram essas poderosas facções criminosas, o orçamento da União para a segurança pública não variou de 30 centavos a cada 100 reais do orçamento. Isso mesmo que eu estou dizendo para você. Explodiu o problema da violência e hoje o Brasil gasta 0,33, um terço de 1% do orçamento em segurança pública. Então eu quero assumir, para mim, para a presidência da República, eu vou federalizar o combate ao crime organizado. De novo, não é porque eu quero ser o valentão, não. Isso é um negócio difícil. Mas é porque eu aprendi, com a minha experiência, que a polícia local não tem capacidade de resolver isso por uma circunstância. O policial é trabalhador. E, por ser trabalhador, ele e a família dele moram na periferia. Ele sai para trabalhar, a família fica ali. Ou ele tem um pacto de não agressão com a facção criminosa, ou o terror vai tomar conta. E ele vai relativizando. Ele acha, olha, eu vou combater aqui o narcotráfico, quando eu sei que o burguês lá da zona sul do Rio, falando de combater o fascismo, está cheirando cocaína desbragadamente e nunca houve uma batida policial nos apartamentos da esquerda caviar do Rio de Janeiro que presta um desserviço mortal ao Rio e ao Brasil. Percebe? E isso eu vou assumir para mim por isso, porque o policial local não tem condição de fazer. Mas, em vez de ser aparato, subir com o exército, tudo isso é mentira. A experiência internacional mostra que o que você faz é tecnologia, inteligência policial, reconhecimento facial, siga o rastro do dinheiro, muda a legislação para expropriar o patrimônio no ponto da lavagem de dinheiro, e isto resolve o problema. E aí, quando prender, prender cirurgicamente o chefe. Corta a cabeça, leva para um presídio federal, muda a legislação, proíbe a comunicação do chefão com a sua base, mesmo e especialmente, olha, o que meus colegas vão achar ruim, com os advogados. Você não pode deixar um chefão do crime organizado estabelecer comunicação confidencial. Nós temos que mudar a legislação. Ok, pode ser protegida, fica lá gravado, sem ninguém devassar, mas não é possível mais fazer o enfrentamento do crime organizado sem inovar tecnologicamente, com inteligência policial e com uma mudança na legislação e uma mudança no orçamento. Reforma tributária, você vai conseguir fazer com esse Congresso? Está escritinho aqui todos os processos. Veja, o Congresso brasileiro tem muitos defeitos. Reforma tributária, para quem não sabe, é quando tem que baixar, para todo mundo pagar menos imposto. Eu tenho dito, Ratinho, que no Brasil, PT, Bolsonaro, eles fazem uma denúncia de... Você é da esquerda ou você é da direita? O meu projeto é de centro-esquerda. O centro é o seguinte, apoiar quem produz e quem trabalha. Eu já me cansei muito de conversa mole. No Brasil, até esse termo de esquerda foi roubado pelo PT. Aliás, o PT, se você deixar, bate sua carteira, virou uma organização criminosa. Tem umas exceções? Tem. Mas, infelizmente, é duro de eu dizer isso, e é por isso que eu me afastei para nunca mais chegar perto dessa gente, porque o mal que o Lula tem feito ao Brasil é muito extenso. Eu acabei cortando o seu raciocínio. Não, não. Então, veja, o que está errado em Brasília, não está errado porque tinha um manual de fazer certo, e os caras são tão safados e sádios que vão lá e fazem tudo errado só para machucar a gente. Não é. É que o sistema tributário brasileiro transformou o nosso país no paraíso fiscal dos super-ricos. E como o Estado está inchando, a dívida pública explodiu, o buraco da Previdência explodiu, os impostos estão aumentando o tempo todo. Mas aumenta onde? Aumenta nas costas do povo, que nem sequer tem tido o direito de saber. Então, a dona de casa que está nos ouvindo, lá na periferia de Calcá, em Fortaleza, essa dona de casa, quando faz uma ligação no pré-pago, 40% da conta é imposto. E o super-rico, quando bota no bolso um bilhão de reais de lucros e dividendos que recebeu da Petrobras, bota no bolso, não paga nenhum centavo de imposto. O IPTU, o IPTU da cidade de São Paulo, por mês, arrecada o que o Imposto Territorial Rural da grande fazenda mais competitiva do agronegócio do mundo, com meu apoio e admiração, paga por ano. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que simplificar o modelo tributário, diminuir os impostos sobre o povão e transferir a carga tributária, que já é muito alta, ou seja, você tem que diminuir aqui para transferir para o super-rico. O Imposto Sobre Ganos e Fortunas, o Imposto Mais Progressivo Sobre Imposto de Renda. No Brasil, o seguinte, o Cabá ganhou dois salários mínimos, começa a pagar imposto de renda. E aí, um futebolista, a minha mulher não gosta que eu fale futebolista, mas eu quero um jogador de futebol famoso, ganha 1,7 milhão de salário por mês, paga 27,5%. O seu Câmara aqui ganha 12 mil, 10 mil, 8 mil, ah, se fosse, paga 27,5% também. Não está direito. Eu fiz quando eu fui ministro da Fazenda. Não estou falando nada. E o mundo inteiro faz. Está tudo escritinho aqui. Por que nunca ninguém fez? Vou explicar. Porque hoje os estados estão quebrados. Eu já falei aqui antes, vou dizer agora por esse outro ângulo. E o sistema de imposto mais perverso do Brasil é o que se cobra sobre o consumo. E a substância dele é o ICMS. Então, o que acontece? Lá o Ratinho, o governador que está fazendo um belo trabalho do Paraná. Ele tem lá uma indústria. Quando esse produto industrial do Paraná é vendido no Ceará, o camarada paga o imposto lá e o imposto vem com crédito na origem aonde foi produzido. Ora, 42% da produção industrial do Brasil, quando isso foi montado, era em São Paulo. E São Paulo está com a linha na orelha. O resto, dá 80%, é Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Então, 80% da indústria brasileira estão nesses quatro estados. Resultado, eles vendem para o Brasil inteiro e o crédito na origem traz o dinheiro de volta. Eles estão quebrados, eles não podem abrir mão de um centavo. Por isso que não passa. Quando eu digo, vou pegar os 600 bilhões de reais da dívida dos estados e vou renegociar, eu digo para eles, olha, me ajude a fazer a reforma tributária que eu lhe compenso, tirando a faca do pescoço da dívida. Aí é absurdo? Não, deixa eu te explicar. A dívida pública brasileira está se aproximando de 8 trilhões de reais. 8 trilhões, são 7 trilhões e 600 bilhões de reais. Toda a dívida dos estados e municípios, juntas, 600 bilhões. E eu não estou falando de perdoar, estou falando de renegociar, botar isso para vencer daqui a 10 anos, para descomprimir a finança dos estados e viabilizar o apoio dos governadores e prefeitos para não vender a presidência da República por ladrões do centrão ou seus sucessores. Bom, nós ainda temos 4 minutos e eu tenho umas coisas para perguntar aqui. Eu queria perguntar da saúde. Se alguém perguntar, vai melhorar a saúde se você for presidente? O que você me responde? Vai, desde que eu tenha duas coisas. Uma, eu revogo o teto de gastos porque o Brasil gasta um oitavo do que a Inglaterra. Está todo mundo prestando atenção no enterro da rainha? O sistema inglês lá é parecido com o Brasil. E lá eles gastam oito vezes por cabeça o que o Brasil gasta com o SUS. O que nós estamos fazendo aqui é um verdadeiro milagre. O nome desse milagre é servidor público. São os governadores que estão compensando o buraco da conta, são os prefeitos que estão compensando o buraco da conta, só que eles estão já no limite de não poder fazer. Então, eu preciso aumentar o financiamento. Mas eu não posso aumentar o financiamento em cima de um sistema que tem problemas gerenciais, problemas de gestão gravíssimos. Então, eu quero reestruturar toda a gestão. E aqui eu tenho muita vivência, porque eu nem boto no meu currículo, mas eu fui secretário de saúde do Ceará. A ideia básica é o seguinte, é que você tenha cada pessoa com um prontuário eletrônico na unidade básica de saúde. E eu preciso fazer o seguinte, eu organizo o Brasil em 150 unidades de saúde, porque eu não posso fazer uma tomografia, uma ressonância em cada lugar. Então, eu vou pegar o Paraná, dividir 700 mil habitantes aqui, 700 mil habitantes aqui. Em cada lugar desse, você vai ter um hospital regional, vai ter um tomógrafo, uma policlínica, etc. Isso já funciona no Ceará. Nós já fizemos isso, regionalizamos os hospitais terciários de alta sofisticação, temos policlínicas universalmente acessíveis para fazer exame com especialista. E a urgência que eu quero me comprometer é que nos 100 primeiros dias eu vou fazer um grande mutirão de cirurgias eletivas. Eu não admito dormir com a ideia de que uma mulher tem um nódulo no seio e não consegue fazer a punção. E isso pode ser a diferença de vida ou da morte. Mas tem muita cirurgia de catarrada. Um minuto para você terminar e dar um abraço para o... Mais um minuto e pouquinho. Tá bom. Bom, então vamos bater no papo que nem tem começo. Bom, você fez um bom trabalho com o governador também na educação. Da educação, me dá... Fala um minuto da educação. 87 das 100 melhores esporas públicas do Brasil, dado quentinho, que saiu anteontem do Ideb, estão no Ceará. Um estado muito pobre. Ou seja, se você tiver compromisso verdadeiro, e essa gente já teve oportunidade, a educação brasileira está em um dos piores lugares do mundo no PISA. Percebe? E isso, de novo, é financiamento, mas é retreinamento do professor, trocar o jeito de ensinar, ao invés desse decoreba que os alunos não têm a menor graça em tempos de internet, de óculos de realidade virtual, fazer uma escola emancipadora, que prepare o profissional do mundo digital. Eu não sei como é que está o tempo, Garratinho, mas eu quero te agradecer muito, e ao SBT, essa oportunidade. Porque o meu grande problema é falar para o povão. Tudo que não presta no Brasil, hoje, está acontecendo, e o sistema está empurrando para o povo escolher entre coisa ruim e coisa pior. E o Einstein dizia que a ciência da insanidade é você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. O que eu estou pedindo? Uma oportunidade. Você tem uma eleição em dois turnos. Ora, meu irmão, se você acha que eu tenho boas propostas, quer conhecer melhor, me dá um voto agora. Me dá oportunidade. No segundo turno, se eu não estiver lá, como ele diz, ah, não ganha, não ganha. Ora, quem ganha, não ganha, quem você decidir, você não está vendo que estão tomando até a sua liberdade de votar, me dá uma oportunidade. E aí eu faço história, eu mudo o Brasil. Mais um minuto você tem ainda. Opa, que coisa linda. Não, deixa eu te falar. Olha, o Brasil tem tudo. Nós temos o maior estoque de terras férteis por ocupar do mundo. Nós temos a província mineral mais rica do mundo. Petróleo, a não contar. Todo ano aumenta 20%, 30% a capacidade do Brasil de explorar. O Brasil tem água potável. O Brasil, eu cheguei da Amazônia, a biodiversidade mais enriquecedora do mundo. E o Brasil foi a economia que mais cresceu na história do planeta Terra, e esse meu livro mostra isso, entre 1930 e 1980. De repente, em 1980, a gente para crescer de 7% para 2,5%, e agora crescemos zero. Ora, se o céu é abençoado pelo Cruzeiro do Sul da nossa tradição cristã, é o mesmo, o chão é o mesmo e o povo é o mesmo, por que a gente não cresce? É a política, meu irmão. Está na sua mão mudar. Olha, eu queria te agradecer muito por estar aqui. Amanhã nós temos a candidata Tebit, e no dia 22, é 22? Quinta-feira, o ex-presidente Lula vai estar presente aqui. Queria te agradecer bastante. Muito obrigado a você. Um abração. Nosso querido Ratinho. Tchau.